A vida é uma só, a vida é curta pra caramba, seja o que for que você vai fazer, você tem que fazer de uma forma intensa, qualquer trampo que você vai fazer, você tem que fazer com uma excelência, a ponto das pessoas quererem fazer com você, quererem estar com você.